E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha como foi o domingo de Simone. Bom dia, lindos e lindas. Como é que vocês estão, miglos? No meu coração. Tô um nenê aqui, assistindo o nenê mexendo o controle, muito tranquila. Nós estamos aqui nesse frio, nessa terra paulista. De boa na lagoa, é a mulher dos cachorros. Cada um no seu setor, né? Olha que bonitinho, gente. Olha as cascarinhas. Meu Deus do céu, dois nenéns bonitos, mas já tem dono. Não é meu, tá? Porque eu não quero cachorro, não. Já tem muito lá em casa. Aô. Pois bem, miglos. O Abô quer brincar. O Abô é essa criança aqui, ó. Esse astro grande. E Simone falou que não vai seguir na carreira gospel por enquanto. Pois bem, miglos. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu andei lendo, né? Algumas matérias falando que eu iria seguir carreira gospel. Vejam. Todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, né? Meu marido. Há muitos anos. Há 20 anos. Mas... Eu ainda não vou seguir o gospel. Porque ainda não é tempo. Ainda não é tempo de fazer o gospel. Eu sou apaixonada. Amo louvar. É o que me... Me traz paz, alegria, felicidade. Mas eu preciso obedecer o tempo de Deus. E eu permaneço cantando também o estilo de som que eu amo. Que eu cresci ouvindo. Que me deu tudo na minha vida. Que é o sertanejo. Então, nesse projeto paralelo, a dupla Simone e Simária, eu irei cantar sertanejo. Eu irei continuar, porque a sofrência que é garantida, esse som me move. Eu amo ver todo mundo cantar. Eu amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir. E... Não teria como cantar outro estilo. Enquanto Deus não me permite, a não ser esse que eu amo, que é o sertanejo. Vou dar uma roupagem nova. Sim. Mas... É... Quero mudar um pouquinho. Por vez o... Não sei. Estou pensando no que a gente vai fazer. É... Não sei se mudar um pouco o cabelo. Vou iniciar uma nova dieta. Para ficar incrivelmente com a energia lá em cima, com a saúde lá em cima, para a gente cumprir a agenda de todo o Brasil. Aproveitar para agradecer a todos os parceiros do Brasil inteiro, todos os contratantes do Brasil inteiro. Estão ligando com o Brasil inteiro. Estão ligando com o meu empresário, que é o Robertão do Montese. Que é o mesmo... Inclusive, o Robertão é o mesmo empresário que está comigo com a Simara há 18 anos. Então, ele continua a dar seguimento a esse projeto comigo. Aproveitar meu carinho a todos os contratantes do Brasil inteiro. Estou muito feliz. Estou muito feliz por vocês estarem comigo, me apoiando, ligando. Todo mundo querendo data. E agradecer aos fãs do Brasil inteiro pelo carinho. Eu me sinto muito amada, muito especial. E eu quero que Deus abençoe cada um de vocês que tem um carinho, que torce pela minha história. E aqueles que não torcem também, eu desejo o bem. E que vocês sejam abençoados e felizes. E olha o que Simone falou sobre Simaria. Então, a banda é a mesma. Os músicos são os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem nova, bacana. Vamos ensaiar valendo. Preparar um show muito fera pra vocês. Mas muito fera. Mas eu, olha, eu estou com uma vontade no meio do mundo de jogar duro pra vocês. Vocês não estão entendendo. Mas vocês não estão entendendo. Eu vou... Cadê a boca que eu jogo? Pera, pera. Calma, boca. Calma, amigo. Ele quer que eu jogue o negócio pra ele. Ó, já eu converso com vocês. Pera aí. Mas eu estou com uma vontade muito grande. De viver esse processo novo na minha vida. Mas também estou muito feliz pela minha irmã. Porque ela está feliz. Ela quer esse tempo pra ela cuidar dos filhos dela. E acho que a coisa mais importante da vida é a família. Os filhos da gente. E... Ela é meu sol. Ela é minha luz. Ela é minha anja. Eu amo ela... Mais qualquer coisa desse mundo. Muito tempo, né? Trinta anos de histórias. Mas é isso. Eu estou feliz por ela. E é isso. Ao longo do dia nós vamos falando. Não, amigos. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Vamos aproveitar a vida. Porque viver é bom. Enquanto Deus nos permite. Passar... Essa temporada aqui na terra. Foi gigante. Gigante, gigante, gigante. Manda um recado pro nosso amigo Zé Aldo. Gigante. Tamo junto, mano. É isso aí, Zé. Você se abençoou, irmão. Você mora no coração. O que aconteceu? Pode me picar uma abelha. Meu Deus do céu. Eu vou apagar ela. Não! Deixa a abelha, né? Eu vou pegar, vou lhe defender. É pior ainda. É nada, eu levo a picada por você. Não! Tá bom. Tá bom aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, lindo? Não cozinham. Mamãe, mamãe. Mãe, mãe. Tá doendo, mamãe? Então se tá doendo, ficou. Não, mãe. Só não entrou o ferro. Olha embaixo, pô. E obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais!